E hoje é o Dia Internacional do Porta dos Fundos. Quem tá aqui também é Luiz Lobianco. Agora, vocês sabem que a gente tá rindo aqui, mas a gente tem um assassino entre nós. Que isso? É, é uma pessoa... Bom... Não é o Lobianco, não, que eu... Ai, gente, vamos lá. Chegou a hora. Eu sabia que esse dia ia chegar. Eu já dormi, eu só tava algumas vezes. Ah, não, mas eu budei, Júlia, eu budei. Quando aconteceu, eu era criança, tá? Então, por isso que eu não fui preso. Cabo Frio é uma região de praias lindas, aqui perto do Rio de Janeiro. Nos anos 80, 90, bombava Cabo Frio. Todo mundo ia pra Cabo Frio. Acampava, eu tinha casa, eu tinha apartamento. E a minha família tinha o hábito de todo verão, ou sempre que podia, feriado e tal. Ia todo mundo pra lá. Pô, pra criança, né? Aquilo ali era o céu, a família inteira ali, verão, praia e tal. E eu era surfista. Nessa época, eu já fui surfista. Pegava legal mesmo a onda? Pegava a onda que me pegava. Era o que acontecia normalmente. Mas era prancha de surf? Ou era... Não, era aquela pranchazinha de boring. Ah, tá. Pegava aqui assim. Eu lembro que eu ficava todo assado. Porque eu era muito surfista, eu era um atleta. Eu era atleta. Eu era atleta demais. E ficava com isso aqui assado, isso aqui. E eu me achava, porque eu me achava o surfistinha, o lobo surfistinha da praia. Meu primo Márcio sempre foi minha dupla na vida em todas as histórias e furadas. E aí, tamo lá, na praia. A gente ficava na água com a nossa pranchinha, pegando jacaré, tomando caldo. Praia lotada, lotada. Assim, muita gente, muita gente, muita gente. Tinha que tomar um cuidado, né? Porque você tinha que ir surfando ali entre as pessoas pra não machucar ninguém e pra não se machucar. E aí, uma hora, vem uma onda assim, que era um pouquinho mais forte. Na minha cabeça, essa onda era do tamanho desse estúdio aqui. Na verdade, devia ser um negócio assim, entendeu? Bate uma onda, eu me desestabilizei ali no meu esporte. A onda bateu na quina da prancha, a prancha soltou e foi batendo de quina, assim. E aí, atingiu uma pessoa, bateu na cabeça de uma pessoa. Aí eu fui, assim, fui chegando perto pra pegar minha prancha e tal. Só que quando eu olhei a situação, era um grupo de idosos. E era um idoso. Eu tinha atingido um idoso. E aí eu lembro, assim, do grupo, né, o cocum ali, juntando em volta do pessoal pra levantar o idoso. O cocum é maravilhoso. E eu falei, caramba, foi pesada essa. E aí, quando eu fui chegando perto, eu até ouvi uma senhora falando assim, a gente não pode ter o nosso lazer por causa dessas merdas. Já me bateu um negócio, assim, e, caramba, vão brigar comigo. Quando eu consegui pegar minha prancha, alguém do outro lado, que eu nem sei quem foi, gritou assim, ei, mataram um velho! Aí fudeu. Aí, na minha cabeça, eu tinha matado uma pessoa. Aí o que você fez? Você ir correndo? Eu consegui pegar minha prancha. Era muita gente. Eu me enfiei ali no meio das pessoas, achei meu primo. Falei assim, cara, a gente tem que fugir. O que houve? Acabei de matar uma pessoa. Eu fui lá perto e o velho morreu. O velho que... Minha prancha bateu no velho, ele morreu. Mas você rodou pra ele, acompanhou? Não. Ele nem viu nada. Eu não vi. Na hora que a pessoa gritou, de algum... Ei, mataram o velho! Eu... Já vi o funeral. É, ele não falou, calma, vamos checar o pulso. Tem que dizer. Deus me livre. Eu já vi tudo. Saí correndo. E aí, meu primo falou, beleza. Aquele que topa tudo. Beleza. Fica tranquilo. Tô junto com você. Vou limpar esse teu crime. Aí, a ideia foi ir nadando até o fim da praia, que devia ter um quilômetro, sei lá. Fomos nadando. Aí, chegando lá, a gente acessou a via, né? Que era a pista que dava na praia. E fomos andando por ali com a prancha de sunguinha, assim, sabe? Sem nada, sem ninguém. E eu já olhava as pessoas, assim, todo mundo sabe. Me olhando. É, tá todo mundo me olhando. Eu já sou suspeito. É, a rede dos velhos é muito rápida. Exatamente. Eu vi uns idosos e falava assim, vamos rápido, vamos rápido, a gente precisa sair daqui. Conseguimos achar a nossa família pela pista. Daí, chegamos lá e falamos, ah, não, a gente vai pra casa e tal. E ninguém entendeu nada, porque a gente ia pra praia, a gente não queria ir embora da praia. E aí, não, mas vai pra casa? Por quê? Não, a gente acha que já deu de praia por hoje. A gente gosta mais de ficar em casa, não sei o que. Não, tá muito estranha essa história. O que que houve? Não, gente, é isso. Deram a chave pra gente, foi. Voltaram pra casa. E voltamos pra casa. E naquele verão, a gente não foi mais à praia. A gente ficou dando desculpa o verão inteiro. sei lá quantas semanas a gente ficou lá e tipo, não, a gente vai ficar de boa aqui. E a pergunta é, e o idoso, sabe dele? Não. Não sei do idoso. Ou seja... Não sabemos do idoso. Aí, eu fiquei anos certo de que eu tinha matado uma pessoa. E que era um segredo, que eu não podia falar pra ninguém que aquilo era uma coisa que era um pacto meu e do meu primo. E fiquei até minha adolescência, eu acho, com isso na cabeça. Quando a gente foi ter computador em casa, né? Isso já, quase ano 2000, e não sei o quê. Já tô vendo. Aí, eu fui pesquisar o crime, né? Fui atrás de registros e coisas. Você queria se entregar se tivesse algum problema. Não, aí eu não ia nem ser ator. Entendi. Eu não ia trabalhar em outra coisa. Não ia se expor, né? Eu ia ser da edição. Eu ia trabalhar na edição. E aí, não achei nada. Não tem nenhum registro de idoso morto por causa de prancha na praia do Forte Cabo Frio. E eu quero deixar aqui o registro. Você é de Cabo Frio. Olha pra mim. Você tem um avô falecido. Eu achei. Eu achei quem é a pessoa que matou o teu avô. O teu Bisa, provavelmente, que já faz muito tempo. E ele tá aqui. Eu tenho o endereço, o telefone. E chama-se Luiz Lobiano. Meu Deus, eu vou sair algemado daqui hoje. Mas, assim... É isso. Sabe por que eu fiquei com medo de contar essa história? Vai que, né? É o que eu achei mais difícil. A gente vai conviver esses anos todos com esse segredo. Um segredo, assim. Um crime.